Oi, amados! Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube Artes Reciclagem com Cláudia Lopes. Amados, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse sofazinho peso de porta, ok? Que é chita com esse tecido, fita, bem fácil, bem simples. Se você quiser, você coloca umas almofadinhas de feltro amarelo ou vermelho, ok? Então, vamos começar. Primeiro, você vai pegar uma caixa de leite, ok? Coloca uma sacola plástica dentro. No caso aqui, eu coloquei brita, essas pedrinhas, mas areia, o que você tiver aí, dá certo. Você vai botar um nó aqui. Qual a medida? A medida é que dê pra você fechar. Ok? E a tampa, ó. Essa parte aqui, no caso, se for essa caixa de leite, você pode tirar. Tem umas caixas que não tem, essa partezinha aqui de abrir, né? Abre aqui na boca, recorta aqui, corta. E você vai colar, pregar com durex, ó. Que eu botei com durex azul. Mas você passa a fita ao redor aqui, ó. Passa toda a fita pra essa parte aqui ficar presa. Certo? Assim. Aqui eu tenho um tecidozinho de chita. Aqui é 30. Ou é 30 ou é 40 centímetros. Então, como é que eu vou medir? Que eu faço? Eu faço assim. Eu não tenho uma medida exata. Minha medida é essa. Então, eu coloco aqui o tecido. Ó. Certo? Coloco o tecido. E vejo mais ou menos aonde é que vai ficar. Tá, então, eu vou cortar aqui. Ok? Que dê pra cobrir toda a caixa. Certo? Pronto. Que dê pra cobrir toda a caixa. Certo? Então, aqui de lado, eu boto mais ou menos cinco dedos, ó. Mais ou menos cinco dedos de um lado. E cinco dedos do outro. E corto a parte que vai passar pra não ficar muito grande. Feito isso. Vamos colar. Vamos colar. Essa é a cola que eu uso, Brascoplar. Se você tiver a cola quente também, dá certo. Ó. Então, eu coloco aqui. Ó. E dou uma dobradinha aqui, ó. E passo uma colazinha aqui. E passo uma colazinha aqui. Ok? Ó. 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 Como se fosse um embrulhozinho, um presente que você tá aí dando a alguém. Ó. E coloca. Cola. Essa cola, ela demora um pouco a secar. Certo? Então, você fica aí esperando um pouquinho. Se passar o excesso aqui, você pode cortar, tirar, porque nós vamos vir fazendo o acabamento com a fita. Ó. Ó. Aqui, outro lado. Também vou cortar. E cola. Certo? É bom você passar logo a fita. A fita, essas fitas de setinha, ó. Um metro, certo? A fita, no caso desse aqui, eu vou botar vermelho. Ó. Então, eu vou passar a cola aqui. 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 Aonde a fita vai passar. Ó. Certo? E aqui eu vou dar um laço. Ui. Um isqueirozinho. Olha só, que bonitinho. Aqui as bordazinhas. Você lembra, né? Você bota a fita bem direitinho em cima. Ok? Que aqui vai cobrir toda essa parte. Que a gente cortou. Olha. Certo? Pra ficar... Pra... A fita, ela vai fechar. Vai tampar todo o acabamento. Que foi aquele escorte que a gente fez. E aí, se você quiser, você pode colocar... É... Amofadazinhas. Olha. Colocar almofadas de coração, de flor. Ok? Então, fica a critério seu. No caso desse daqui, eu não coloquei a esponja. Mas, se você quiser, você pode colocar a esponja. Eu vou gravar outro vídeo colocando a esponja. Certo? Porque aqui... É... Como é pra mim, eu não coloquei a esponja. Pra me colocar na minha porta, eu não coloquei a esponja. Mas, geralmente, quando eu faço pra alguém... Quando é encomenda, eu coloco a esponjazinha. Ok? Então, fique ligado aí em Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes. Meu blog. Meu canal é Cláudia Lopes. Meu blog é Artes e Reciclagem com Cláudia Lopes. Se você gostou, dá uma curtida. Se inscreva no meu canal, se quiser fazer alguma pergunta. Se você não gostou, também dá uma curtida. E se inscreva no meu canal. Beijinhos.